Mais um vídeo aqui pessoal para o canal do norte Hoje eu estou aqui novamente Aqui na água da abóbora E eu vou mostrar O tratorzinho, o cinquantinha Hoje pessoal, está aqui na A chácara aqui no sítio do seu Floresvaldo E eu dei uma pré estreia Mostrando ele na estrada E hoje eu vou mostrar ele de perto Beleza pessoal, a gente vai prosseguindo o vídeo Então pessoal, estou chegando aqui na casa Do seu Floresvaldo aqui Eu já cumprimentei eles aqui Eu não vou cumprimentar de novo Porque eu já cumprimentei Aqui está a dona Maria A esposa do seu Floresvaldo aqui Inclusive esse vídeo aqui Vai lá para o Marconato Que está na onde ou no Marinho? Está no Canadá No Canadá Aí Fortunato, queria ver o pessoal aqui Hoje eu estou filmando aqui para o canal do norte E o senhor vai ver eles aí Tchau Marconato É isso aí Continua mostrando aqui Ah é, fala aqui Marconato, ela vai falar um pouquinho aqui Oi Marconato, feliz dia dos pais para você Que Deus te abençoa muito E a C continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é É isso aí Então aqui está todo o pessoal Está o seu Floresvaldo aqui Ô seu Floresvaldo Manda um abraço aí para o seu amigo Marconato Ô Marconato, como é que você está meu amigo? Feliz dia dos pais para você É isso aí É isso aí, é o Fola aqui no sítio Aqui está o meu colega do Ceará Meu amigo Alexandre Terra seca, beleza Fortunato Ô Marconato Tem um Fortunato lá em Biporama Não é para você não, foi o Fortunato Marconato Vamos chegar aqui Hoje é clima do dia dos pais Aqui está o Andy Aqui está o cima aqui Só preparando Feliz dia dos pais a todos É isso aí Deus abençoe todos os pais do mundo Amém É o principal Que está no céu Que olha por nós Todos os dias Aqui pessoal Graças a Deus É uma família que eu conheço Bastante tempo Uma família sempre que está em harmonia Aqui no sítio E hoje a gente vai mostrar Então É no próximo Daqui a pouco aí O O tratorzinho aí A relíquia que eles têm aqui E mais algumas coisas Que dá propriedade aqui Até daqui a pouco pessoal Então aproveitando Que estou com o Sima aqui Ele quer mandar um abraço aí Para o Marconato Né Sim Ô Marconato É nóis Deus abençoe você Feliz dia dos pais Sim O Marconato está na onde mesmo? O Marconato Nosso grande amigo Está no Canadá Aí Marconato É isso aí Lá sempre está comunicando com nós Mais aí pelo WhatsApp É isso aí Deus abençoe você e a sua família Marconato Amém Você é um grande amigo nosso aí Faz falta para a gente aqui E vem pra cá Marconato Vem passar aqui um tempinho Que o pessoal aqui Que eles estão com saudade E aqui o Manda aqui Quer mandar um abraço para ele aí Um abraço Marcones Estamos com saudade de você Olha os dois irmãos da Barbona aí A dupla sertaneja Olha a Mãezona aí no meio Nós Deus abençoe todo mundo Amém É isso aí gente Você vai colocar no canal isso aí? Vai pro canal Então Continuando aqui pessoal Está a família reunida Está a Daniela ali Que é a esposa do cima ali Aproveitando aí Que vai lá pro Marconato Lá na Inglaterra Como é que é? Canadá Canadá Então aproveitando Que vai lá pro Canadá Lá pro Marconato É isso aí E o clima aqui está bom Churrasquinho aqui Gostoso Uma carninha aqui Uma maminha Daqui pessoal Aqui no sul O pessoal gosta de consumir Uma carninha Nas datas especiais Olha lá Essa aqui é a fila do cima Essa aqui é a Como que é o seu nome? Beatriz É a Beatriz É amiga da minha menina Da Grazie Amigona da Grazie É isso aí Isso aí E o churrasquinho continua aqui Aproveitando pessoal Que eu estou aqui No sítio aqui Do seu Floresvaldo Ele vai mostrar aqui Estou mostrando aqui Uma porquinha aqui O seu Floresvaldo Que raça que é Essa porquinha aqui? Caruxa Ah essa aqui é a caruxinha pessoal É uma porquinha Por que que ela tem esse nome Seu Floresvaldo? Por que que ela tem esse nome? Sabe que é a da carruca? Cara dela É por causa da cara dela Vou dar uma pausada aqui pessoal Vou virar o lado aqui Vou mostrar ela de frente aqui Nessa Floresvaldo Porque senão o pessoal não vê Olha por que que ela tem esse nome De caruxinha É porque ela tem a carinha bem chatinha pessoal Quase não tem focinho né Ela morde? Não Deixa eu mexer com ela Que aí ela chega mais pra perto né E ela fica grande ou é sempre com a carinha? Não é pequena assim Cresce pouquinho a cor Porque ela está com oito meses É? Uma porquinha dessa tem quanto tempo de vida? Ah ela dura muito Ela você tira aí quatorze Quinze cria né É Mas ela tem uns dois anos já Uma porquinha dessa? Não Oito meses Ah é novinha pessoal É novinha Novinha Nunca criou né Essa é o Não É a primeira criada É Olha pessoal Quem gosta de porco Coisinha linda Isso aqui não é em qualquer lugar que tem não Olha o irmão dela Isso aqui é o irmão dela Né Porquinho da carinha chata Eles mordem não o seu Floresvaldo? Não Não né Então o seu Floresvaldo cria aqui Gente Aqui no sítio dele aqui O senhor vendo também o seu Floresvaldo? É Eu esperava eu te dar a porquinha Né Ah tá De repente alguém que tiver interessado Queira comprar o senhor vende né Os leitãozinhos depois de grande né É Então tá a dica aí pessoal Ele vende também Se tiver alguém que tiver interesse Vem aqui na água da abóbora aqui Conversa com o seu Floresvaldo Fola É Fala os menegão Os menegão aqui Que ele tem Ele vai ter pra vender futuramente aí De repente alguém que queira criar É muito bonito né Esse é o Floresvaldo Bonito É E esse aqui é macho Esse aqui é o cachaçinho É o cachaçinho Esse aqui pessoal Esse aqui é o cachaçinho Vou virar do outro lado ali Pra mostrar melhor Então esse aqui é o cachaçinho né Seu Floresvaldo É Mas é muito bonito gente Ele é uma Ele é um pouco assim Mais pra tirar banha Fazer banha Banha Então pessoal Ele não dá muita Não é de muita carne É mais pra banha Porque eles são bem gordinhos né Seu Floresvaldo Né Mas pra quem quer criar aí Muito bonito gente E daqui a pouco a gente vai mostrar o tratorzinho aí Tá bom seu Floresvaldo Daqui a pouco nós mostra aí o tratorzinho né Vamos continuar o vídeo daqui a pouco aí Com o seu Floresvaldo mostrando o tratorzinho aí pessoal Olha aí pessoal O tratorzinho aí Como eu prometi aí no vídeo anterior Seu Floresvaldo aí já Já tirou o bichinho da garagem ali Eu vou mostrar pra vocês Isso aí é o Massiferson Cinquenta 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 e seis pessoal Pessoal que gosta do trator aí Olha Aí seu Floresvaldo vai falar um pouquinho dele aí Ô seu Floresvaldo Mas que bacana o seu tratorzinho hein É rapaz É bonzinho Faz tempo que o senhor adquiriu ele? Não Foi mês de maio É? É Nossa Não O dia que eu vim aqui pessoal Fiquei impressionado Com o tratorzinho Porque eu sou fã desse tratorzinho aqui Isso é uma relíquia né Ah é Nossa Isso aqui Pessoal que coleciona trator aí Um tratorzinho desse aqui É uma relíquia gente Né Tem o trinta e cinco X também Que é parecido né Seu Floresvaldo Tem o O O sessenta e cinco X Não tem? Sessenta e cinco Duzentos e setenta e cinco Duzentos e noventa Inclusive o Vicente Faria Que é um cara que eu conheço há muito tempo Ele tem um sessenta e cinco X O dele é mais velho né Não sei se é mais velho Ou se é porque não está reformado né Esse aqui é reformado Esse foi reformado né Reformado é Esse senhor adquiriu ele aqui em Biporã mesmo ou não? Lá em Rolândia Ah comprou em Rolândia É Cheguei É Ativa o sininho Dá uma força aí Compartilha esses vídeos Que é muito bacana Pra família assistir aí Em casa Né E vamos alavancar esse canal aí Dá uma força aí Pra gente chegar nos mil inscritos E quero de oportunidade já Agradecer Aos cem inscritos Que já está Com mais de cem inscritos No canal do Norte É o meu agradecimento aí A todo o pessoal que dá Tá dando apoio Na parte das filmagens Pessoal do site aí Da zona rural Que tá dando apoio Né seu Floresvaldo Porque sem vocês Igual o senhor Que tá dando oportunidade De eu mostrar isso O canal não vai crescer Não Né Então eu agradeço de coração Pela oportunidade também Que o senhor tá dando Pro canal do Norte É isso aí Então pessoal Terminando com o seu Floresvaldo Aqui Até o próximo vídeo O senhor quer mandar Algum recado pra alguém aí Pro seu amigo lá da Marconato né Ah sim O Marconato Que Deus a proteja Ele A família dele Então Marconato Aproveitando a oportunidade Aí do seu Floresvaldo Vem o tratorzinho dele Aí nessa Floresvaldo É O Marconato Tá devendo O almoço Que ele comeu Aqui em casa Foi embora E não pagou Ah é Marconato É Mas é isso aí Marconato É brincadeira Da parte dele Nessa Floresvaldo Eu não conheço Eu não conheço O Marconato pessoalmente Mas eu sei que O meu irmão Lorival O Louro O Marconato conhece O Louro né É o Louro Moro lá no No San Rafael E Mas é Um abraço aí O Marconato O senhor aí Eu sei que o senhor Tem uma Popularidade aí na cidade Porque mexia com os eletrônicos Né Um abraço aí Um abraço do Damião Do Canal do Norte E do seu amigo Aqui do Fola Um abraço Marconato É isso aí E mais uma vez Agradeço aí a oportunidade Viu seu Floresvaldo Obrigado Vamos terminando aí pessoal Até o próximo vídeo Canal do Norte Valeu Então pessoal Mostrando desse lado aqui Olha aí Ali tá o Alexandre né Seu Floresvaldo aí E aqui é o cima né Vou mostrar o motor estacionário Ah ele vai mostrar o motor estacionário Aproveitar que eu tô aqui né Então aí aqui é bem O tratorzinho é bem invocadinho gente Olha Como que chama isso aqui Seu Floresvaldo Isso aqui é uma plataforma Pra o cara andar em cima Carregar semente né É uma plataforma bem simples É Mas tá de parabéns O trator tá uma relíquia mesmo Né Muito bom gosto Viu Seu Floresvaldo Fala aí Que ano que é esse tratorzinho Ano 74 Ah pessoal Ele é Seu Floresvaldo falou Porque ele é anos 74 Ah tá Mas tá muito bem conservado Né seu Floresvaldo Tá Hoje se for pro senhor vender O senhor vende ele Não Não né Não não Muita gente fala que é uma relíquia Então pra mim é uma relíquia É eu também Acredito que o senhor Deva ficar com ele Vai cortar o caminho Né Sim A gente vai continuando o vídeo Daqui a pouco o Sima também vai mostrar aqui o filho do seu Floresvaldo E vai observando aí Marconata Aí na sua terra aí Onde o senhor tá agora morando aí Que é O país né O Sima aqui vai mostrar um estacionário Que é uma Estacionário é o que Sima? É um motor diesel aí De 8 HP Ah tá Fiz a mesa de peroba Aham E acoprei a serra pra não ir cortar lenha Ah tá Aqui tem no sítio pessoal Essa serra aqui que vai lá É No sítio pessoal tem que inventar as coisas Porque né Pra facilitar um pouco né Seu Floresvaldo Ah sim É isso aí É o pessoal que acompanha o canal aí No sítio aqui o pessoal inventa bastante coisa aqui Pra servir de utilidade no sítio né Seu Floresvaldo É A gente vai continuando o vídeo daqui a pouco mostrar Esse motor aí E aproveitando aqui pessoal A oportunidade aqui que o Sima tá batendo aqui nesse disco O pessoal usa esse tipo de disco aí Pra fazer canivete, faca né O Ceará Né Sima? É É um aço puro Isso aí é um aço puríssimo Né? Então o pessoal usa também pra fazer isso Corta né No caso aqui ele não vai cortar Ele vai usar lá na É No próximo vídeo aí a gente vai mostrar cortando lenha aí É Então vamos lá pessoal Ô Sima então fala um pouquinho aí O que que você inventou com esse motor aí? Esse motor é um motor estacionário Que pode ser acoplado num triturador Uma bomba d'água Certo Vai falando aí que eu vou mostrando No caso aqui né Acoplou numa serra circular Ah tem uma serra por baixo dessa lata aí Isso Né? Hoje tá com uma serra pequena ali Ah tá Tem uma serra ali pessoal É quando vai cortar madeira que tem prego velho né Ou essa serra mais barata se pegar algum prego Entendi Aí pessoal A invenção também é aqui dele aqui né Eu vou dar uma partida aqui Só no motor que tá desacoplado Isso aí é um tipo motor de tobato não é? Isso É o mesmo motor não é? Não é um motor muito grande mas é um Ah tá Então pessoal aqui Seu floresol também aqui E deixa eu ficar aqui um pouquinho Será? Então ele roda na manivela pessoal É o motor de tobato Isso aí é o diesel né? É o diesel É o diesel pessoal É Aí tem uma Diesel específica É Tem que tá bem em pílito Ah tem que tá bem em pílito Então ele fica sujo Eu não quero ir embora Ah tá Bacana Uma hora ele vai mostrar aí pessoal Vou fazer outro vídeo aí Ele cortando madeira Com essa máquina aí Utilizando esse motor Acoplado no disco né Olha a marcha lenta Corta bem madeira né Na verdade pessoal Essas correias aqui Vai lá naquela polia lá Aí Ele vai mostrar no próximo vídeo aí Como que corta as madeiras aqui Mas é uma serra de bancada aqui Bem interessante É isso aí pessoal A gente vai continuar o vídeo aí Na próxima ocasião E mostrar aí Essa arte aqui do cima Né cima É Mas ajuda muito o velho Corta além Ajuda né Ajuda né Corta ali por hora de vira Ah tá Aquelas madeiras duras ali Ele corta com ele né Então pessoal Ele corta essas madeiras aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.